Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um Rieti aqui do nosso canal. Vamos dar uma olhada nisso que o Nicolas tem a falar aqui agora. São verdades, né? E a gente vai ver aqueles que se dizem cristãos. E estão vendo aí o Barbudinho defendendo o que ele está defendendo, né? E aí, como é que fica o negócio agora? Chamando uma criança que nem nasceu ainda de monstro. Esse é o Barbudinho. Esse é o cara que trouxe o amor ao Brasil, né? Trouxe a paz. Ninguém mais passa fome no país, né? Segundo eles. Aí fica complicado, né, Barbudinho? Mentiroso e enganador. Vamos assistir mais um vídeo. Já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Esse vídeo aqui é para os cristãos e especialmente para aqueles que se acham cristãos. Nas últimas semanas, eu tenho raciocinado, pensado sobre... Aonde estão o sal e luz dessa terra? Afinal de contas, o cristão sempre foi o norte. Não somente moral, espiritual, mas intelectual da sociedade. E eu te pergunto, quanto foi que a gente parou de ser isso? Quando foi que feminismo, fábulas, narrativas, começaram a influenciar mais a nossa mente do que de fato o evangelho? Afinal de contas, o cristão não deve ter uma mente renovada por Cristo? Uma mente renovada por Cristo não pode apoiar matar crianças inocentes, seja no ventre ou fora dele. E isso, para o cristão, deveria ser uma simples questão. Quando você completa, pode-se matar o inocente quando? Se você conseguiu completar isso, parabéns. Você acaba de começar um genocídio. Foi assim com negros, foi assim com judeus, foi assim com todo ditador que disse que é possível e certo matar o inocente quando? E completa-se isso e vira um genocídio. Ou seja, a discussão de todo esse PL, que praticamente foi extremamente narrativas, atrás de narrativas, mentiras e desinformação, para o Brasil, que tem mais de 80% dos cristãos, deveria ser algo simples. Não podemos matar o inocente. Até mesmo porque a Bíblia fala que antes do ventre, eu te concebi para nações. Mas, Nicolas, nós estamos falando sobre questões religiosas, uma questão científica. Ok. Na questão científica, é da mesma forma. Estamos falando de crianças completamente formadas, com o coração batendo. Crianças que já nascem prematuras nessa mesma época de gestação. O que isso nos mostra? De que os cristãos não estão sendo cristãos. É o que eu sempre digo. O Brasil e o mundo não precisam de mais cristãos. Precisam de mais cristãos de verdade. Mais cristãos que consigam exercer o cristianismo. Porque uma mente renovada por Cristo jamais cairia em tanta desinformação, engano e mentira. E me assusta muito ver que lideranças religiosas, pastores, dedicaram isso aqui de tempo, raros exceções, para poder defender a vida. Olhe, isso não diz respeito a vocês? Pastores, apóstolos, pessoas que dão show praticamente em grandes estádios, que não vi um pio de vocês. E aqui eu não cobro como deputado, mas eu cobro como membro do corpo de Cristo. Daquele que também tem o direito de falar, porque eu faço parte dele. Onde estão vocês? Porque, afinal de contas, fica apático, né? Fica como se fosse Nero. Eu fico aqui tocando a minha harpa enquanto Roma pega fogo. E qual que seria o nosso papel em tudo isso? Seria esclarecer, seria trazer luz, seria ser sal, conservar aquilo que de fato é bom e verdadeiro. E um cristão, jamais, deveria cair em tantas mentiras assim. Afinal de contas, a verdade te leva ao Pai. O que eu trago aqui para todos nós? De que se você não está caminhando na verdade, você não está caminhando em direção ao Pai. Será mesmo que nós somos uma nação cristã? Nós somos uma nação de conservadores? Ora, eu vi tantas pessoas esclarecidas, pessoas inteligentes, que simplesmente estavam defendendo matar uma criança porque algo horrível aconteceu. E quando nós cristãos começarmos de fato a defender aquilo que é bíblico? O mundo achará loucura? É claro que o mundo achará loucura, mas eu não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. A igreja tem achado loucura o evangelho. Isso para mim não é novidade também. Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos isso acontecerá. Em Oséias eu deixava isso bem claro. Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, quantos cristãos de fato estão dispostos a morrer pelo evangelho? A defender o evangelho? Eu não digo aqui no sentido, sabe, no sentido de buscar o sacrifício, de ir atrás, sabe, do sofrimento. Não, eu estou dizendo que, antigamente, Daniel mudou toda a Babilônia, porque de fato ele tinha posicionamento e propósito. Davi da mesma forma, Josué da mesma forma, Caleb da mesma forma. Agora, se os cristãos não estão aguentando a pressão do mundo, nós vamos aguentar o quê? Porque, Nicolas, se eu postar isso, eu serei taxado de TR do estuprador. Ora, use a tua verdade. Isto é mentira. E quando você precisar defender a vida, independente de qualquer coisa? Afinal de contas, o cristão, ele nunca completa. É possível matar um inocente quando? Porque o que o mundo está querendo delimitar para nós é que é possível matar um inocente quando a dor foi muito alta para a sua concepção. Não vejo argumento bíblico algum para poder defender isso. Afinal de contas, nós somos sal e luz dessa terra ou nós somos o caramelo? Porque, como diz Spurgeon, nós não somos o caramelo. O mundo não quer te engolir, ele quer te cuspir. Então, uma dica para os trans-cristãos, aquele que se sente cristão, mas não é, de que se o mundo não te odeia, algo está errado. E se o mundo te aplaude pelos seus posicionamentos, saiba que você não é um cristão. Nós não somos reconhecidos por quem nos ama, mas por quem nos odeia. E quando nós começarmos a falar que nós defendemos a vida em todos os estágios, independente do que aconteça, o que você vai fazer? Você vai recuar? Você vai fechar o seu Instagram? Você vai mudar de religião? Afinal de contas, é muita pressão para um cristão falso, né? O que eu tenho para dizer aqui é que nós estamos no começo do fim, é o que eu estou sentindo. Porque para algo tão simples, a igreja está sendo tão enganada, é porque, de fato, está na hora do senhor voltar. Está na hora do senhor mostrar, de fato, quem é quem. E não se engane, porque a Bíblia é extremamente clara contra aqueles que lutam pela justiça e aqueles que possuem sangue de crianças inocentes em suas mãos. Esse desabafo aqui não é de um deputado. Esse desabafo aqui é de um cristão que tem erros, falhas, e que só está de pé por conta da misericórdia do senhor. Mas um cristão que entendeu o seu propósito e que jamais, jamais, vai retroceder um centímetro que se quer. Para poder lutar pela verdade bíblica por conta de uma pressão de um coletivo que nada, que nós nada devemos a eles. Pelo contrário, são inimigos da nossa fé. São pessoas que não são esclarecidas, pessoas que vivem da mentira e da mentira se sustentam. Então, você que é cristão, saiba que se você estiver tomando um posicionamento certo, que o senhor te encoraje e continue firme. Agora, se você é um falso cristão, que está entre esses 80% aí, saiba que é momento de você tomar uma posição diferente. Caso contrário, vai ser muito ruim. Ouvir do senhor, eu não te conheço. E eu nunca te vi. Porque aquele que se não coloca de dedicar o seu tempo e a sua energia para poder defender uma vida inocente que poderia ser você, eu não sei se, de fato, teu coração consegue se colocar à disposição de defender nada mais. O governo Lula elevou de 30% para 50% o desconto oferecido às empreiteiras que fizeram um acordo de leniência no âmbito da Operação Lava Jato. O desconto é calculado com base no saldo restante dos acordos. Na negociação entre a Controladoria Geral da União e as empresas, os representantes das empreiteiras alegam que os valores nos acordos de leniência foram determinados considerando um faturamento que já não é mais realidade no setor das grandes construções. Juntas, as sete empreiteiras devem aproximadamente 12 bilhões de reais em valores corrigidos. As companhias têm até segunda-feira para dizerem se aceitam ou não a proposta. Bom, Ana, um descontão aí que o governo está querendo, abrindo mão de cerca de quase 6 bilhões de reais deixando na mesa das empreiteiras e quero aproveitar para trazer uma declaração do presidente Lula que se manifestou na rede social X agora há pouco. Se nós temos aí na tela para a gente exibir o que disse o presidente Lula em relação à Operação Lava Jato, está aí então, com o falso argumento de combater a corrupção, a Operação Lava Jato mirava, na verdade, o desmonte e a privatização da Petrobras. Se o objetivo fosse, de fato, combater a corrupção, que se punissem os corruptos, deixando intacto o patrimônio do nosso povo. O que queriam mesmo era, mais uma vez, entregar esse extraordinário patrimônio nas mãos das petrolíferas estrangeiras. Era isso que queriam, o desmonte da Petrobras. Os estragos foram muitos em todo o ecossistema da produção de petróleo. Fatiaram a Petrobras, venderam refinarias e ativos importantes, a exemplo da BR Distribuidora. E mesmo assim, não conseguiram destruí-la. Jamais conseguirão. Está aí a declaração do presidente Lula. Foi publicada às 6h10 da tarde do dia de hoje, Ana. É a tentativa de reescrever a história mais uma vez. Já vimos isso tantas vezes. Não apenas isso, Paula. Mas você vê que, pela maneira, pelas digitais desse texto aí, é assessoria militante. Não passarão, jamais conseguirão. Só senti falta ali. Estava esperando. O imperialismo estadunidense, os ianques. Estava só esperando. A naftalina completa. O que ele não menciona nesse tweet aí, nesse post na Rede X, é que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os imperialistas dos ianques, eles têm um acordo exatamente com essas empreiteiras de quase 5 bilhões de dólares dentro da operação Car Wash, como é chamada aqui, a Lava Jato. Inclusive, esse nome, Car Wash, está nos acordos de leniência e nos acordos de colaboração e na confissão ali de culpa assinada das empreiteiras, assinada com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O que fica claro, cada dia mais claro, Paula, é que o Brasil de 2023, desde 2023, o Brasil do PT, é um Brasil que até briga com a sua própria história em relação à liberdade, à Constituição, império das leis. E agora, o Brasil de 2023, do PT 3.0, podemos colocar assim, do PT Amigos de Ditadores, é exatamente esse Brasil que está sendo mostrado aqui fora, não apenas na figura do projeto de tiranete do Alexandre de Moraes, que nós já comentamos essa semana aqui, mas do Lula também, o Lula hoje levanta, quando o nome é Luiz Inácio Lula da Silva, aqui fora, para investidores, traz um certo receio, eu quero inclusive trazer o que acabou de sair no Financial Times, que é um veículo importante, aqui nos Estados Unidos, mostrando exatamente que o Partido dos Trabalhadores no Poder tenta amordaçar o chefe do Banco Central. Aí na matéria diz, eles colocam as aspas do Lula, dizendo, só temos uma coisa que está errada no Brasil neste momento, é o comportamento do Banco Central. Temos um presidente de banco que não demonstra qualquer capacidade de autonomia, não há explicação para a taxa de juros atual, mostrando o absoluto desconhecimento de como a economia funciona, como o mercado funciona. Então, é esse, é o Brasil que está sendo retratado aqui fora, o Brasil que luta contra um presidente de um banco central, sim, autônomo, e que entende as regras do mercado, e que pede mais liberdade econômica, não menos, um Brasil contra a operação que deu um banho de justiça, não apenas para os brasileiros, mas para os americanos, que foram enganados aqui também, e que aqui, sob o império das leis, eles conseguiram o seu dinheiro de volta nesse acordo de quase 5 bilhões de dólares com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. e um Brasil hoje que está aí, no quentinho, no sofá quentinho. Bom, pessoal, é isso aí, o vídeo acabou saindo, sem eu, sei lá o que aconteceu aqui, o vídeo acabou saindo, e aí, para eu não conseguir achar a parte certinha que estava, já está um pouco grande o vídeo também, eu decidi encerrar por aqui, mas, deixe aí o seu comentário, a sua opinião, que acharam desse vídeo, assim, sobre o começo ali, né, do vídeo do Nicolas, assim, eu acho que tem um equilíbrio, sei lá, eu acho que tem algum momento, é, que, que eu aceitaria isso, tá gente, mas, eu sei também que existe procedimentos que possa evitar isso rapidamente, né, como, vamos lá, uma coisa que eu não consigo entender, tá gente, existe, um negócio chamado, né, todo mundo vai entender, para não falar que eu estou indicando aqui, tal, dia D, existe uma coisa chamada dia D, existe, poxa, você não pode ir lá no outro dia, e tomar esse tal do dia D, não resolveria, dificilmente, isso aí não resolve o problema, viu, dificilmente, né, não é uma indicação, né, não sou, mas, tem essas soluções aí, precisa esperar cinco meses, acho que não, né, não tem a necessidade de esperar cinco meses, se a menina, foi a, abusada, assim, nesse quesito aí, para mim, gente, não tem como, né, se a pessoa quiser, tirar, ou vai ficar olhando para, para a criança, e pensando no, no momento, na cena, cara, é, é difícil, né, então, não precisa esperar cinco meses, existe recursos, que, resolveria, resolve o problema, né, só você ir lá, o dia, né, dia, toma o negócio, na maioria das vezes, isso aí resolve, na maioria das vezes, vai resolver, né, não precisa esperar os cinco meses, é, que esses caras, estão querendo, mano, ia, o que ia, aparecer de, de, de estupro, ia quadriplicar, quintuplicar o número, e o número, ia ser gritante, que eu não consigo entender, cara, por que, essas pessoas, que querem fazer isso, ah, tem gente também, que fica, no dia D, todo dia também, aí não dá certo, né, isso aí é uma coisa assim, obra do acaso, né, não é um negócio, para a pessoa, estar todo dia ali, é, todo dia é dia D, né, não dá também, mas, eles têm, umas meses ali, a cada, não sei quantos meses, que pode fazer o uso, então, tem outras saídas, eu não estou entendendo, como, para que, essa, essa, esse burburinho, todo aí, sinceramente, né, estão fazendo, um, um escândalo, muito grande, por uma coisa, que eu acho, que não, não, tem outros recursos, nossa, está vendo o vídeo, do Luciano Hulk, poxa vida, bicho, é, o que, do jeito, que ele estava falando ali, nossa, os caras são, terríveis, né, eles conseguem, mentir, falando a verdade, vocês entendem o negócio, eles conseguem mentir, colocando uma verdade, no meio, né, eles inventam, uma fake news, e jogam a verdade, ali no meio, a pena, do pai, que fez isso, com a filha, é menor, do que a pena, da filha, pô, velho, primeiro, o Bolsonaro, queria fazer, a parada química, lá, nesse cidadão, aí, eu já, já sou a favor, disso daí, ou jogar o cara, numa ilha, lá, e deixar ele mofando, lá, nesse esquisito, aí, bandido, né, trabalha lá, põe ele, para trabalhar lá, para ele, se virar lá, sei lá, ou então, fazer a parada química, né, quem que afrouxou, foi a esquerda, quem que afrouxou a lei, para, para o cara pegar menos pena, foi a esquerda, e sinceramente, não há necessidade, de esperar cinco meses, né, o pessoal, não precisa esperar cinco meses, para sentir alguma coisa errada, pô, foi abusado, certo, a primeira coisa, que essa pessoa deve fazer, a primeira coisa, vai existir, não adianta vir aqui, ah, mas tem casos, tem casos, que aquela minoria, você não pode jogar, um caso, você não pode pegar, vamos supor, ah, o ser humano, mata, não, tem bandido, tem pessoas ruins, que fazem esse tipo de coisa, você não pode pegar, todo mundo, englobar num pacote, e falar, ah, eu defendo os animais, porque o ser humano, mata, o ser humano, faz coisa, não generalize, não seja extremista demais, né, eu não gosto de ser muito extremista, cara, o extremo, assim, às vezes, ele acaba sendo bem prejudicial, então, não vamos ser extremistas, e temperar as coisas, existe, é, momentos, que dá para fazer, existe outros, que não vai dar, então, sinceramente, tá, tá, tá complicado, falar desse assunto, né, que eu fico com medo de falar alguma coisa aqui, e, ser barrado aí, mas, vou encerrar por aqui, né, eu, às, eu, eu,